como estão vermes e comida japonesa sushi sashimi temaki independente disso é um assunto extremamente importante que pode ser algo grave e ainda é muito pouco falado e ainda pouco estudado eu sou doutor fernando lemos eu sou coloportologista e eu quero trazer um alerta que eu preciso que você compartilhe com amigos e familiares que gostam da comida japonesa olha esse dado interessantíssimo que eu vou trazer de início pra vocês que me surpreendeu quando chegou a mim de 2018 pra cá aumentou o consumo de comida japonesa 283 vezes não é só no brasil que no país onde estou falando ao redor do mundo um marketing muito grande em cima da comida japonesa em relação à parte da saúde em relação ao consumo de peixes e fez com que se tornou uma febre e pessoas que nunca consumiam comida japonesa começaram a consumir só porém começou-se a descobrir intoxicações alimentares entre aspas porque entre aspas porque na verdade hoje nós sabemos ainda mais eu que sou especialista das doenças do intestino que é um tipo de vermes específico tipo de parasita específico chamado anisáx anisáquiase que é o nome dessa parasitose tá mas não esqueça anisáx ainda pouco falado pouco conhecido até mesmo por médicos ele parasita contamina frutos do mar crustáceo peixes tipo lula salmão arenque cavala anchova ele contamina e como é consumido cru comida japonesa é cru esse tipo de parasita esse tipo de vermes ele pode estar completamente ativo vivo vivo contaminando o peixe cru porque olha uma curiosidade se nós aquecêssemos esse peixe a 65 graus apenas nós conseguiríamos matar inativar todos os malefícios que lhe causa para a saúde porém obviamente todos vocês sabem que comida japonesa é consumir o peixe cru e como isto acontece a pessoa consome a comida japonesa contaminada e fica até o final que vou falar em relação à prevenção cuidados e até mesmo algo que ainda tem muito litígio na parte médica que tratamento fazer logo nós falaremos sobre isso a pessoa pode consumir a comida japonesa e dentro das primeiras duas três horas já ter sintomas como tem outros que levam até 16 a 20 horas para começar com sintomas quais são os sintomas mais comum deste verme do sushi que é como o termo popular está chamando o anisax dor abdominal geralmente uma dor intensa e já vou dizer algo para vocês existem alguns relatos de perfuração intestinal olha que coisa séria mas obviamente isso aí é um número minúsculo de casa mas eu tenho que falar muitos têm que acabar indo num plantão num pronto atendimento porque a dor abdominal é muito intensa e não passa com analgésicos comuns tipo um buscopan tipo um tropinal também associado com náuseas alguns vomitam 50% tem febre 50% das pessoas têm diarreia quer dizer que os 50% não tem diarreia e nem tem febre e apenas 10 a 15% pode ter enterorragia que é sangramento mas para você entender os principais sintomas são dor abdominal muitas vezes intensa e náuseas outras pessoas também têm associado com isso alergias que ficam um vermelhidão pelo corpo a pessoa que fica um rubor parece o rosto um pouco mais quente do que habitual e muitas vezes isso aí passa porque aumentou que a sãzinha alimentar ea pessoa não relacionou com a comida japonesa a notícia boa que muitas três a cinco dias o próprio corpo consegue eliminar e resolver o problema mesmo sem tratamento porém pessoas com sintomas um pouco mais exuberantes a dor mais intensa náuseas vômitos febre diarreia sangramento tem com urgência procurar um atendimento médico para começar sim um tratamento alguém poderia dizer pra mim a doutor fernando lemos dá dicas para nós o que nós fazemos para tentar evitar de consumir esse parasita numa comida japonesa pessoal tem tudo a ver com o restaurante que você vai com a confiabilidade que você tem no armazenamento desses restaurantes porque olha só que legal se pegar o peixe cru que chegar e deixar a menos 20 graus durante sete dias você anula o anisakis ou se deixar menos 35 graus no congelador que consegue alcançar a temperatura por pelo menos 15 horas você consegue anular o anisakis outra dica que eu vou dar vai em restaurantes japoneses que têm bastante rotatividade que não são aqueles que têm pouco movimento que o peixe fica exposto ali por boas horas ou até mesmo alguns dias outro detalhe que eu sei que a maioria das pessoas não gostam disto é uma coisa talvez pode ser até nojenta para algumas pessoas você pediu um garfo e faca em vez de usar os pauzinhos para comer que é o hachi você pega um garfo e você corta no meio o peixe cru as peças da comida japonesa porque se tiver o anisakis você possivelmente vai conseguir vê-lo porque ele parece uma pequena lombriga uma pequena larvinha que vai de um até três centímetros ou seja ele é visível eu tenho conhecidos que disseram eu cortei como tu me levantaste no restaurante e eu vi aquela que vermes se movimentando ali obviamente eu levantei e fui embora e eu não consumir porque eu descobri que estaria contaminado então essas dicas são extremamente importantes tratamento pessoal antes de falar tratamento eu quero falar sobre prevenção vocês sabem que eu sou um defensor que todos nós adultos independente do exame de fezes uma vez no ano somos obrigados a tomar vermífago quem lida em zona rural ou com animais de estimação pets ou mesmo instâncias fazendas tem que se desverminar duas vezes no ano toda pessoa que tem uma rotina de comer comida japonesa duas vezes no ano ou até três vezes no ano alguns estudos que você tem que ser desverminar preventivamente meus pacientes meus amigos próximos me perguntam eu como muita comida japonesa quantas vezes no ano duas vezes no ano mas se você tiver a contaminação do vermes da comida japonesa aí você tem que tratar olha uma coisa interessante geralmente uma prevenção nós utilizamos uma albendazol até mesmo tratamento 400 miligramas durante cinco dias a anisiquíase que você pode ter essa patologia esses sintomas você tem que usar 800 miligramas de albendazol durante seis até 21 dias olha que dose altíssima que até muitas vezes quando eu posso palestrar para colegas isso mas tudo só exatamente isso aí tem alguns relatos que dizem que seria bom fazer endoscopia alta ou até colonoscopia para lá catar retirar estes vermes anissaques da do intestino pessoal eu acho isso aí totalmente teórico porque geralmente quando você ingere o parasita não é apenas um e segundo e já disse disseminou pelo intestino lembra que o intestino de algarro tem nove a quinze metros e o intestino grosso tem de um metro e oitenta dois metros e trinta então chegamos a dezoito 20 metros como é que você vai lá e vai retirar né isso aí não tem muita lógica e eu não ensino e nem orienta isso os meus pacientes tem pacientes que o caso é extremamente grave que dá perfuração que tem que fazer cirurgia para poder reverter o caso que pode ser obviamente fatal pessoal quero fazer um convite para vocês eu sou criador do canal planeta intestino com mais de 6.3 milhões na atual data somos um dos canais com maior credibilidade do youtube só que tem pessoas que não são seguidores é um prazer ter você conosco clique em desinscrever se você puder dar um like curtir eu ia te agradecer e nós temos uma página no instagram que eu trago um conteúdo diferente do que eu trago aqui no youtube e são informações e dicas diárias é dr de doutor ponto fernando underline lemos lembra que tem que ter o selinho azul do lado para mostrar que é o canal oficial porque infelizmente estamos com mais de 100 páginas fakes no instagram que já detectamos doutor fernando lemos compartilhe esse vídeo vai auxiliar muitas pessoas para livrar-se do verme do sushi abraço a todos até o próximo vídeo tchau tchau